Olá a todos, voltando para explicar algumas medidas que a maternidade vem tomando constantemente com relação aos casos de Covid. Estamos numa pandemia, todo mundo entende isso, se compreende, e estou pedindo a compreensão da população porque estamos tomando algumas medidas até um tanto quanto antipáticas, diminuindo o volume de gente dentro da maternidade, diminuindo também o número de acompanhantes, a troca dos acompanhantes. Ah, o internamento tem que ser feito realmente para quem está precisando do atendimento do obstetra. Estamos aqui para atender vocês 24 horas por dia, mas estamos limitando para os casos graves, as emergências, as urgências, né? Para mantermos o nosso serviço funcionando a pleno vapor. Não tenha medo que a maternidade vai estar aberta 24 horas para você, gestante, que está no seu período, com seus sinais e sintomas, para ser atendida dentro da maternidade. Então, peço a colaboração de todos, que quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem precisa da maternidade, ela está de portas abertas. Porém, estamos tomando algumas medidas necessárias para esse momento de enfrentamento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.